Tanto tempo de solteiro, janeiro a janeiro E eu não sei mais ser caseiro Vai ter que me dar valor, só merece o meu amor Quem é homem de respeito, sai pra lá Ih, eu esqueci como namora Romance no cinema, já desaprendi Jantar a luz de vela, já desaprendi Passeio de mandala, já desaprendi Você não vale nada, só tá querendo curtir Sair pra jogar bola, cê não desaprende Beber até mais tarde, cê não desaprende Curtir as amiguinhas, cê não desaprende A vida de solteiro deu uma trava na minha mente Se você não quer falar de amor Fica sabendo que tem fila pra usar meu cobertor Não pega pesado, meu amor Te dou um cheiro e cê vai ver que o seu nego chegou Se você não quer falar de amor Fica sabendo que tem fila pra usar meu cobertor Não pega pesado, meu amor Te dou um cheiro e cê vai ver, cê vai ver Eu já não sei namorar, meu amor Deu amnésia, não tô de caô Esse seu papo é de conquistador Você só quer Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ui, ui Você só tá querendo o quê? Ai, 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 ai Ui, ui Eu tô querendo só você Ai, 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 ai Ui, ui Você só tira foto com os amigos E eu nunca vi gostando foto do casal Com a galera você tá sempre rico Pra sair comigo não tem nenhum real Me convidou e eu falei que não podia Gritou comigo ainda me chamou de louco Sai de casa e só voltei no outro dia Esqueci o aniversário de namoro Se você não quer falar de amor Fica sabendo que tem fila pra usar meu cobertor Não pega pesado, meu amor Te dou um cheiro e cê vai ver Que o cérebro cheirou Se você não quer falar de amor Fica sabendo que tem fila pra usar meu cobertor Não pega pesado, meu amor Te dou um cheiro e cê vai ver, cê vai ver Eu já não sei namorar, meu amor Deu amnésia, eu não tô de caô Esse seu papo é de conquistador Você só quer Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ui, ui Você só tá querendo o quê? Ai, 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 ai Ui, ui Eu tô querendo só você Ai, 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 ai Ui, ui Você só tá querendo o quê? Ai, 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 ai Ui, ui Tanto tempo de solteiro Janeiro a janeiro E eu não sei mais ser caseiro Vai ter que me dar valor Só merece o meu amor Quem é homem de respeito? Vem aqui pro seu nego do boreal Sai daí Vem aqui pra eu Legenda Adriana Zanotto